Fala moleques estavam com saudades. Eu sou o 9W e vou narrar esse x1 de raros monstro. Quem está na arena, é o skatista versus o Naruto. Esse skatista tem cara de malandro e parece que ele não está para brincadeiras. Veja como ele com seu óculos de bandido apavora o seu adversário. O skatista começou colocando uma serpa de esmeralda para botar medo no otaku. Agora coloca muitos raros no valor de 3x1c. O Naruto se sente ameaçado e então resolve colocar uma coleção completa de máquinas de fumaças. O skatista não gostou e colocou coleção de holograma para apavorar esse otaku do cabelo azul. O Naruto português agora coloca mesas e ameaça colocar um hiper raro nunca já visto antes. Só que o skatista com ódio no olhar diz que também tem mesas e resolve ameaçar o Naruto. Vai rolar briga nesse x1. O skatista me falou que está querendo quebrar esse otaku no meio porque skatistas odeiam otakus. Meu Deus do céu, o Naruto acaba de colocar 3 fumaças roxa que quase não existem no hotel. A torcida não aguenta com tamanha riqueza. Esse Naruto assaltou 4 queijos. Sua riqueza intimida muito o skatista que resolve colocar mesas para intimidá-lo também. Mas as mesas do skatista são mais feias do que bater na mãe por causa de mistura. Eu não acredito que esse skatista vai seguir sendo humilhado pelo Naruto do cabelo azul. Nem com planeta totem o skatista consegue cobrir as máquinas de fumaça super raras do Naruto. Parece que o skatista está reagindo e acabou colocando um dragão de ouro no valor de 7 mil câmbios. Eita boba! O Naruto não gosta do que está vendo e fica aquado na arena. Eu não acredito eu não estou vendo direito. O skatista colocou uma serpente prateada no valor de 25 mil moedas que fez até o Naruto bugar JJKKKK. Esse X1 está mais pesado do que o Jô Soares dando mortal. Nem com o Jutsu o Naruto consegue escapar dessa. Será que ele vai continuar apanhando do skatista? Deixa o laicão aí molecão se quiser mais X1 como esse. Veja o resto desse vídeo no próximo episódio da série. Até mais. Tô só de brinques. Vamos continuar essa parada agora mesmo. Essa não. O Naruto está tentando cobrir a serpa de prata com máquinas de escrever. Podemos ver nove máquinas super raras. Mas para cobrir uma serpente prateada ele teria que colocar também o seu rim na arena junto das máquinas. Enquanto o Naruto tenta cobrir o dragão de prata com as máquinas de escrever, o skatista malandro coloca um dragão de Jade JJKKKK a minha nossa. Agora o Naruto precisa colocar o seu rim, dois braços, um de seus olhos na arena para cobrir essa serpa de Jade. Nunca vi um skatista com tanto ódio no olhar igual a este. Veja que ele quer humilhar o seu adversário a qualquer custo. O Naruto continua desorientado e perdido na arena enquanto o skatista malandro só sabe dar risadas e colocar super raros. A torcida não aguenta. Eu acho melhor o Naruto fazer um jutsu clone das sombras e sumir do quarto logo. Ele tenta cobrir com dois travesseiros super raros mas não chegou nem perto. O Naruto desiste temos um campeão. O skatista vacilão vence a partida e diz agora que vai devolver os raros para a dois pontos Marta. Curtiram esse x1 monstro? Se inscrevam no canal para mais coisas como essa. É isso aí, eu sou o M6 e esse foi mais um vídeo para vocês. Jamais confiem em um skatista de óculos no x1.